Marc Cicillon tornou-se um dos principais jogadores de rugby na França, chegando a fazer parte da equipe nacional. Jogou profissionalmente até 2003. Um ano depois, ele deixou de ser um ex-astro de rugby condecorado para ganhar um novo título, Assassino Condenado. O jogador aposentado foi convidado a deixar uma festa depois de dar um tapa em uma mulher. Porém, sua esposa se recusou a ir embora com ele. O homem tão enfurecido deu diversos tiros em sua cônjuge. Chantal Cicillon, que morreu na frente de cerca de 60 pessoas. Mais tarde, ele admitiu que estava sob a influência de álcool. Ele bebia muito depois de se aposentar, o que segundo ele mesmo o levou a ataques de violência e ciúmes contra sua esposa. Marc foi condenado a 20 anos de prisão depois de ser considerado culpado pelo assassinato. No entanto, sua sentença em recurso foi reduzida para 14 anos.